Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, profecia do pastor Ezequiel Silva sobre Bolsonaro acaba de se cumprir. O pastor gravou um vídeo e pediu para que as pessoas orassem pelo Brasil e também pelo presidente Bolsonaro. Mais uma profecia do pastor Ezequiel Silva acaba de se cumprir. Há cerca de um mês, ele recebeu, supostamente, a revelação de que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sofreria mais uma tentativa de um vídeo. O pastor foi bem claro ao explicar que, na visão que ele teve, houve uma voz que dizia Tudo está pronto para ele, o Bolsonaro, ser abandonado. O pastor gravou um vídeo e pediu para que as pessoas orassem pelo Brasil e também, principalmente, pelo presidente Bolsonaro, para que todo aquele plano diabólico caísse por terra. Não demorou muito e a Polícia Federal descobriu um plano para enfrentar o chefe do executivo. Um publicitário, chamado Bismarck Victor Diniz, de Kayakon, no Rio Grande do Norte, teve que se explicar à Polícia Federal, após sugerir o enviamento do presidente. Nessa segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022, o homem recebeu a visita da Polícia Federal e teve que esclarecer as graças ao presidente. Nas redes sociais, ele escreveu O presidente Bolsonaro está na terça e na quarta-feira na região nordeste para participar de um evento da chegada de água da transposição do Rio São Francisco, no Rio Grande do Norte. Portanto, aí, o estado onde mora o publicitário que fez as graças. Diante do caso, muitas pessoas estão surpresas com o cumprimento da profecia do pastor Ezequiel Silva, que, mais uma vez, viu acontecer aquilo que profetizou. De acordo com o religioso, esse não será o último atalhado contra a vida do presidente, pois seus inimigos irão fazer de tudo para que ele fique fora da disputa eleitoral deste ano. Em 2018, Jair Bolsonaro, na época deputado e candidato a presidente da república, foi vítima de um atento na cidade de Vigifora, em Minas Gerais. Ele quase perdeu a vida ao ser atingido por uma mercada. O agressor foi preso, mas até hoje nada foi esclarecido. Xalão galera, fica de olho no canal, que logo logo a gente está voltando, com mais notícias do mundo gospel, religioso, e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Comente o vídeo, tchau tchau!